Música Vamos trabalhar, trabalhar meu filho Vamos embora Hoje o dia é trabalho aqui Cuida Joelson Aí sim Detestado Voltando para atorar aqui na casa do Joab A galera que está chegando aí vai deixando o like Mostrando para vocês aqui Essa sapata Que está finalizando aqui São três dias né Três dias Com o Predeiro Joelson Olha só, ela pegou alta No máximo aí 1800 tijolos Isso aí galera 1800 tijolos aqui Foram gastados nessa sapata Olha só O sapato aqui E o baixinho aí é testado viu Serveta aqui trabalha para os dois É isso aí Enquanto o Predeiro está sentando tijolos Ele está enchendo tudo aí É um dos melhores Serveta aqui da cidade de Ingá Paraíba Voltando para atorar E assim Serviço não para Já são mais de 11 horas e os caras pegados Voltando para atorar Deixa aquele like Os caras pegados aqui Os caras bravos Os caras bravos E as obras É a obra É a obra É a obra em andamento Eita Vai pegar Muita terra aqui 10 caçamba Eita Porque tem que aterrar tudo galera Aqui no Quintal também é grande E Vai pegar muita terra Por causa que o terreno aqui vem Pegando baixo para trás Como vocês estão vendo aí Então é isso Não esqueça de deixar o like Cadê as galera que gostam aí da obra A resenha Olha aí Pegando de baixo Ainda falta encher esse toco Daqui a pouco mostra a maia Daqui a pouco E aí vamos mostrar a finalizada E aí a galera continua aqui Estou montado aqui na obra Fui pertinho de finalizar Essa sapata E o dono dela está por ali Está trabalhando também É o Joab E aí Está gostando da obra aí? Está boa demais Essa galera trabalha bem ou não trabalhou? A galera está quebrando mesmo É de roda chuva Para atorar Para atorar O prendeiro lá é pau O prendeiro e o servente São dois caras Até estar Aí Não deixa faltar Só as tábuas que foram poucas Mas Está dando para finalizar Devagarzinho Arrocha aí galera E aqui ele está fazendo a limpeza Para colocar a areia Final da obra Quando está finalizando Está aí Deixa aquele like Está dando a sapata Vai ter que ser o aterro É Eita aí o resultado Aí O resultado aí galera Só faltou um pouquinho ali Porque faltou tava Lá no final Final de obra Sobre assim Queimar os papel do cimento Olha o fogo lá A galera desse like Ó Final da obra aí Concluída Faltou só um pouquinho ali Naquele lado Por causa da falta de Tábua Não é isso? A areia está aqui A areia branca E aí galerinha Vamos mostrar para vocês Ainda tem massa aqui E a galera já finalizou A sapata Vai deixando aquele like E essa massa aqui Está indo lá para Finalizar o muro lá Olha aí Que estrutura boa Primeiro joel Os pontes Servente Edivaldo Batinho Os cababão Os caras estão ali É bom aí Só não tem silicó Estão ali Batendo Sai do que aí Batendo um touca aí Um pilar Um pilar É isso Acertou agora Olha lá Mais lindazão O sapato está toda Pronta Vai receber aterro E começar A subir a casa Então é isso galera Deixa aquele like E até o próximo vídeo Segundo A Boa 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 A CIDADE NO BRASIL